Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar Curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar Curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Agora o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o